Oi, oi, gente! Eu espero muito que vocês estejam vindo. Eu estou dentro do Jasko, ok? Eu estou num shopping bem grande que tem que ir perto de casa. Eu postei no meu Instagram e vocês todos ficaram querendo saber. Mostra mais, participa mais. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês essa novidade que apareceu e vocês todos me pediram para me mostrar. É sobre o Lédico. Lédico, né? O que é Lédico? Lédico, você compra, faz a compra sem ficar na fila. Esperando para pagar. Você já vai pegando os produtinhos e já vai escarneando no seu smartphone, que eu vou mostrar tudo para vocês agora. E, gente, é muito fácil. Não tenha medo de fazer a compra assim. Acabou aquela espera de fila. Vocês vão gostar muito e vou mostrar para vocês como que é. É assim, as pessoas estão usando muito e vou mostrar para vocês. Quem vai comprar vai ser o Riccardo e eu vou filmar para mostrar para vocês. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá. começar aqui agora. Vou fazer a compra sem usar o negócio. Usando os macos, ó. aí você vem aqui. Colocou o estátua. Agora, cagudos. Vai precisar de um racoa. Não tem cagudo? Olha lá. Pega a cesta. O jeito mais fácil de fazer compra sem ficar na fila. Olha lá. Escolhe o pão seu aí, Henrique. Vamos ver. Deixa eu ver, Henrique. Tem que ver você fazer aqui. De rádio? Cadê o rádio? Cadê o rádio? É. Vai colocando aqui o negócio. Olha aí, ó. Vamos ver o que faz. Aí coloca o outro. Um item. Aí deixa eu ver. Aí ficou ali o preço. Só isso. Só isso? Vai levar? Só dois pão? Tá, eu vou pagar. Ah, é só colocar lá. Ah, é só colocar lá e paga agora. Olha aí. Eu preciso do Haku, tá? Do Fukuro, tá? Acho que coloca esse negócio aqui, ó. Esse balcado. Ele vai dar o nedão lá. Olha só. Ah, é que o mochiro, ó. É, o que é? É, o que é? Você coloca o Yomi lá, ó. E agora você coloca o dinheiro. Olha só, que o mochiro é, corre. Viu, gente? Que fácil. Você coloca o negócio lá e bota o dinheiro. Aqui, ó. Oshihara é deki. Deikimasen. Não deu. Ah, ainda não tem isso. Olha só, que legal. Ah, você coloca... Oshihara é deki. 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 Viu como é fácil? Muito mais fácil as coisas. Que legal. Oshihara é deki. Você vai ter que colocar no seu bolso. Oshihara é deki. Obrigada. Que legal. Oshihara é deki. Legal, né? É bom você ter, né? É bom você ter o recheco. Vai lá. Oshihara é deki. vamos lá e dá para mim é um negócio, você faz lá e dá entrega para a mulher olha que legal, carrinho que senta, não é de ficar em pé, mas ele sentou e leva até o bebê, isso é bom em fazer conta aqui, mas nem cabe a ser se sentar o bebê aqui apertadinho, apertadinho olha que coisinha mais linda, toda vaidosa de salto alto, de vestidinho tipo tomara que caia, vira aqui linda olha a bolsinha brilhosa, que coisa chique, batom, tiarinha no cabelo aqui parece ter uns 12 anos já olha que lindinha olha que princesinha linda eu estou aqui fazendo o recheio, olha só, o que que é isso? para quem? para outro obrigada, linda, faz um coração para mamãe, olha que lindo um coração e a outra lá, acordando agora, princesa beleza olha que lindo o coração, obrigado meu amor pro coração humm, mais lindo oi Bebel, você também fez um coração? não dá para fazer um coração isso aí também, Bel? tem duas árvores, uma árvore aqui e outra aqui ó isso, tem dois, duas árvores monta lá, monta essa tem que ter duas árvores obrigado pelo seu coração lindo, pelo coração da mamãe, obrigada tá lindo, mas ele é lindo né, olha só olha como ele está ficando diferente ah, quebrou todo o coração olha como ele, olha para a mamãe olha como ele está ficando diferente ele é de rostinho fininho está afinando o rostinho meu Deus, meu Japinho ah, mamãe tenho 5 aninhos, estou crescendo parou de ficar aquele neném gordinho está virando um menininho, gente era um bebê, agora está virando um menininho meu lindo a Sarah acordou agora eu estou com o pão dela ali esquentando não dá para vocês verem, mas eu estou com o pão dela ali esquentando torrando ele né, o pão de pão francês vamos ver se ela lembra da conversa que eu tive com ela ontem né porque essas crianças estão ficando em casa eles estão de férias, mas a mamãe não está de férias e aí só quer ficar jogando games só quer ficar no telefone, só quer ficar brigando e a mamãe ainda não está de férias ainda então eles não podem ficar brigando a mamãe vai ficar de férias semana que vem semana que vem a mamãe não vai trabalhar mais a mamãe vai ter tempo para brincar mas essa semana ainda está tendo pedido a mamãe tem que fazer quando tem xigotô a mamãe não recusa o xigotô tem xigotô a mamãe faz então eles tem que brincar né ai ele fez de novo o coração coisa linda da mãe obrigado lindo olha olha vamos ver vou tirar a foto vai tá lindo coraçãozinho lindo obrigado olha a nossa jantinha pizza de milho pizza de bacon macarrão normal e carbonada hum e batatinha delícia é bom fazer assim vai ver meus pititicos comer a gente não comeu no restaurante mas a mamãe fez igual de restaurante e temos suco delicioso de morango caçarinha que fez hum geladinho e ali tem carne e a salada acho que não vou fazer não vou fazer salada não vou deixar aqui ó ó mesa pequena futuramente eu quero comprar quando vocês crescer não usar mais essas mesinhas eu vou comprar um mesão botar aqui pra comer todo mundo sentadinho aí lembra que dia que eu mostrei olha quanto de chocolate abrimos olha só que mochiró é só amendoim abre vamos ver o que que é isso aqui abre já amendoim você não pode olha só que mochiró olha só que mochiró olha que mochiró é isso aqui hum peanuts tem mais? tem não acho que é anco por dentro vamos morder não é gostoso com chá o que? doce pra caramba o que? o seu é gostoso Bel? vamos ver é motinho dele também é chocolate nada não? eu quero ver chocolate então vamos ver o Bel não gostou esse aqui também é chocolate é chocolate é doce é bom com chá né? comida de velho olha é chocolate sim se você for vai querer ver isso hum bom hein? eu gostei de um cházinho né Ziquia? sim quer que você? nossa amargo? não quer que picar tem picar o mais não? não quer que picar hum olha esse é assim ó de chocolate o José e a Sarinha subiu estão dormindo ela ficou lá comigo mas é de sono falando de querer dormir a Sarinha linda e o José coisinha linda eles tem medo de escuro deixa o abasur ligar eu tava atendendo pedido lá fazendo pedido fazendo bolho e agora eu dormi que daqui a pouco já tem que levantar agora é meia noite tá vendo? vocês viram o quarto da Sarinha? vou achar vou achar todas as princesas dela vai vai vou achar que era toda princesa dela vai oi gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo é eu mostrei lá um pouco pra vocês não deu pra filmar muito bem porque eu fiquei com vargão filmar mostrar pra vocês o eco, né, de fazer a compra no mercado, se vocês não entenderam, é só vocês pesquisarem mais, mas é assim, é um tipo que você faz, você escarneia toda a sua compra, né, vai pegando e já vai escarneando no carrinho, igual eu mostrei pra vocês, e aí depois é só levar lá, colocar o smartphone na maquininha, que ele já dá o valor pra você pagar, aí você é só colocar o dinheiro, então é muito mais rápido, e isso só tá tendo ainda nos Ion, né, só nos Jasko grande, eu não sei se tem todos os mercados, tem, mas eu só vi aqui no Ion mesmo, perto de casa, né, e não vi em outros mercados que eu faço, eu compro direto, não tem, tem aquele lugar de você comprar e você mesmo pagar, mas não tem aquele smartphone, né, pra você comprar, então é muito bom, e eu gostei muito, me diz vocês aí do Brasil, se aí no Brasil também tem essa opção pra vocês fazerem compra, né, comprando com o smartphone, que já fica bem na entrada, como eu mostrei pra vocês, você pega seu carrinho e você vai escarneando tudo pelo código de barra no smartphone, aí você comprou, olha aqui que tá ali, eu deixei o telefone, aí você comprou, aí depois quando, fala oi, neném, Oi, aí depois quando você for pagar, você leva o smartphone, coloca na maquininha, e ele dá o valor, você paga, e aí quando você for embora, você coloca na maquininha também pra dar o código, ó, tudo ok, esse, né, porque eu vi muitas pessoas falam assim, nossa, agora vai ficar mais fácil pra pegar coisas e não pagar, não tem jeito, não tem jeito, porque tem uma pessoa lá, tem polícia, então assim, é, o Yon, ele geralmente tem uma polícia, né, andando, rodeando por todos os lados, então assim, se você tá pensando em fazer coisa errada, não faça, tá bom, não faça, então assim, não tem como, tá, e só pessoa suja mesmo, porque é uma coisa, né, ele tá sempre lotado, mas por ano que tá sempre cheio, eu também não gosto de ficar fazendo compra lá, porque não tem, é caro, e você tem que esperar muito na fila, entendeu? Então assim, é, tem muita, é, ela sempre é uma fila grande, eu não gosto de fazer compra lá, eu só compro coisas, porque assim, eu acho caro, Yon, e você tem que esperar muito na fila, né, então essa opção é muito bom, né, porque assim, a gente não precisa esperar mais na fila, é só a gente comprar, e a gente mesmo escarneia e vai lá e pá, naquele dia mesmo, naquele dia, só peguei dois pão de forma, porque assim, é, nós já tínhamos feito mercado e só faltavam os pão de forma, que eu ia comprar no outro mercado, mas como as crianças estavam brincando de medaro lá em cima, então eu aproveitei pra, ai cara, vamos lá fazer a compra, vamos lá mostrar como é que faz, né, e a gente comprou só o pão, falou, se você precisa comprar seu pão, também ajuda lá, aí ele foi e comprou, por isso que eu peguei só dois pão, tá gente, não peguei mais nada, porque eu não precisava de mais nada, tá bom, ai muitos de vocês vão falar, nossa, mas como é que faz a compra, eu fiz só a compra, só pra mostrar pra vocês mesmo, porque como eu disse, eu não gosto de comprar no Yon, porque eu acho caro, e aquele dia eu comprei só por causa que eu precisava dos dois pão, tá bom, ai que coisa linda, então tá bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu 모르 venture a falar desse, hã? O titio. Tava, o titio tava lá, né, o tio El, o tia Lê, né, então foi isso o vídeo de hoje, espero mais que vocês tenham gostado, espero que vocês aqui no próximo vídeo, muito obrigada por assistir o vídeo mesmo, tchau tchau, 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 governance, eficaz, esticarei,ниц, que apreender,